Super Meteor chega às lojas e tem novidade no preço. É, americano, dia 8 de maio de 2024 para você que está assistindo lá no futuro e hoje é o dia oficial em que a Royal Enfield está apresentando, reapresentando, porque ela foi lançada há um tempinho atrás, mas hoje é o dia oficial em que a Royal Enfield está apresentando a famigerada Super Meteor 650 para a imprensa, para os convidados e você pode estar se perguntando, Bricão de Araque, você não está lá? Não, não me convidaram, mas está tudo certo também porque cada um faz aquilo que quer, né? Eu divulgo a marca, meio que de graça, mas é porque eu sou um aficionado pelo motociclismo e vamos falar dessa motoca porque é o seguinte, tem data oficial de chegada dessas motos para as primeiras pessoas que compraram, inclusive vendeu muita moto, cara, muita moto, vocês não tem noção de quantas motos foram vendidas, aquele primeiro lote lá não deu nem para o cheiro, vou trazer esses dados aqui, oficiais em primeira mão, tem novidade no preço, tá? Será que vai aumentar? Será que vai manter? Vamos falar um pouquinho sobre isso porque tem novidade nesse preço aí e tem outras nuances aí do processo que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, mas antes, americano, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também. americano, se você não fez nenhuma doação, não participou, ajude a galera do Rio Grande do Sul, cara, eu peço encarecidamente roupas, calçados, água principalmente, a galera está sem energia elétrica, sem água, passando a maior dificuldade por esses eventos climáticos extremos que aconteceram na região, então dá aquela moral, deixando o Pix oficial aqui para você não entrar em uma furada e você só acessar esse QR Code ou mandar o Pix diretamente para esse CNPJ, fazer a sua doação e dar aquela moral para o pessoal, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem na tela aqui publicada às 6h58 da manhã, acordou cedo em Mioto, Rafael Mioto, revista Motu, nova 650 da Royal Enfield, teve 1.300 reservas no Brasil, muitas motos reservadas, parece que o primeiro lote de 650 durou apenas 48 horas, pelo menos essas são as informações oficiais da Royal, e ele fala o seguinte no subtítulo, Super Meteor 650 está chegando no Brasil como topo de linha da marca, valores de pré-venda serão mantidos, olha que legal aí, não será alterado o preço, então aquela ideia lá atrás que nós tivemos que talvez poderia haver um aumento de preço, inclusive foi um argumento de venda muito usado pelos concessionários aí, pelos vendedores, eu acho isso uma extrema sacanagem, você trabalhar a venda em cima de medo, pode aumentar, vai aumentar, não vai, contratos aí assinados, né, onde o comprador teve que afirmar, né, por assinatura que compraria da mesma forma se o preço aumentasse, então isso acabou causando um grande rebuliço aí na rede, mas é informação oficial que os valores de pré-venda serão mantidos de ser fabricante. E serão mantidos por quê? Serão mantidos por quê? Nós temos um mercado com muita competição, cara, nós temos a Eliminator chegando por aí, nós temos o Zontz S350 que acabou de chegar, nós temos as motos da Triumph, né, que competem diretamente com a Super Meteor, a Eliminator compete diretamente com a Super Meteor, obviamente deve ter um preço mais elevado, mas é obviamente porque a gente não sabe ainda, não tivemos ainda o lançamento da Eliminator, nós sabemos que as motos da Triumph custam bem, bem menos não, né, mas alguns mil reais a menos, né, a Speed, principalmente 400, custa R$29.990 com frete incluso, né, com certeza essa tomada de decisão por conta da Triumph influenciou a decisão da Reinfeld de manter esse preço com frete incluso, né, são os preços que nós podemos falar sobre eles aqui rapidamente, já pegando o gancho aqui no Rafael Mioto, né, preços que ficam na casa aí dos R$33.990 para a Super Meteor 650 Astral, né, que seria a mais simples, que vem nas cores aí Blue, Black e Green, né, azul, preto e verde. Também a Super Meteor 650 Interestelar, que seria a versão intermediária, R$34.490, né, tem também as cores verde e cinza, né, com o emblema Premium e também a mais completinha, que vem com, completinha, é bolha para a brisa e se se barra, nada mais que isso, custa um pouquinho mais, R$34.990, R$35.000, vamos colocar assim, né, R$34.34.535, pra ficar mais redondo essa história toda aí, porque R$10 não vai fazer diferença, não dá nem pra encher o tanto de gasolina, não dá pra botar nem 2 litros de gasolina, dependendo da região, nem da região nenhuma, né, custa mais de 5, com certeza. R$34.990, tanque bicolor, com aquele emblema Premium, né, que seria o emblema mais metalizado ali, em vez da pintura, né, tem um, fala de um banco Deluxe Touring, né, bolha na parte da frente, encostos para a coluna, famoso CC Bar, que a gente conhece, duas versões de cores apenas, a Blue, a Celestial Blue, né, que seria Celestial Azul e a Celestial Red, Celestial Vermelha, né. Essas motos, a gente já sabe, né, mas não custa nada lembrar, motor bicilíndrico de 648 centímetros, 47 cavalos de potência, aí nós temos aí, fala aqui na reportagem que a Royfield desenvolveu um chassi tubular pra essa moto, né, e na dianteira tem um garfo invertido de 43 milímetros de curso, de 43 milímetros de espessura com 120 milímetros de curso, tá, enquanto na traseira um motocedor duplo, um B-Shock, né, vamos colocar assim, que é um B-Shock, realmente clássico das motos custom tradicionais, né, com 101 milímetros de curso, né. Eu já ouvi dizer lá fora que o pessoal não gostou muito desse B-Shock não, mas o gringo tá acostumado com moto, com motocedor central, né, então talvez isso tenha feito alguma diferença, né, os pneus é um 100x90 na dianteira e um 150x80 na traseira que estão aí associados a rodas de 19 e 17 polegadas respectivamente, né, 19 na dianteira, 17 na traseira e uma moto que traz um tanque com 15.7 litros de capacidade. Tem alguns amigos meus que já estão lá em Brasília, né, como por exemplo o Leon do Canal Motoc, falou pra mim que a moto tá fantástica, né, uma moto gostosa de pilotar, tão fazendo ride, falei com ele agora há pouco pelo WhatsApp, ali pelos áudios, tão fazendo ride hoje de manhã e que essas motos automaticamente já chegam na concessionária muito em breve, né, então a previsão aí de entrega desse lote das primeiras 650 motos é agora, no mês de maio, né, nos próximos dias, essas motos serão entregues aos clientes, mas que as próximas motos que excedem esse lote, né, a gente falou aqui que a marca vendeu 1.300 motos, né, tiveram 1.300 reservas no Brasil, essas próximas que excedem essas 650, elas só vêm lá pro mês de agosto, tá. E as motos que começam a ser vendidas a partir de hoje, na concessionária, eles devem ter algumas motos lá pra trash ride, mas você não vai chegar na concessionária e levar a moto pra casa, esquece isso aí, não vai existir isso aí, se você não fez pré-reserva, você vai comprar hoje e vai receber só em setembro. É, essas são as informações aí oficiais publicadas aqui pelo canal Motu e que provavelmente Rafael Mioto tá lá nesse lançamento também, e é isso aí pessoal, essas são as informações sobre a Super Meteor 650. Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais e ajuda a gente a manter a interação aqui dentro do YouTube. Americano, tenha uma semana abençoada pra você, pra sua família, faça qualquer tipo de doação para o Rio Grande do Sul, mas nos canais oficiais, tá, não transfere dinheiro pra conta de ninguém que não seja um canal oficial, principalmente do governo. Dá uma olhadinha que eu tô deixando aqui o QR Code e pra você se direcionar aí da forma que você achar melhor. Beleza, Americano? Um abraço pra você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.